Oi gente, eu já vou ensinar vocês a fazer um bolo de caneca. Primeiro vai fazer o que Antônio? Botar manteiga. Manteiga, o que a gente faz com a manteiga? Derrete. Quanto de manteiga que você colocou Antônio? Uma colher. Uma colher, ok. Então uma colher de manteiga, derrete no micro-ondas 10 segundos, já tá aí, pode ligar. A manteiga já tá derretida, agora vamos acrescentar duas colheres de queijo, de... De leite. De leite. Muito bem. Agora a gente vai com o ovo. Tem sempre que abrir num potinho separado, né Antônio? Pra ver se ele tá estragado. Tá tudo ok. Misturar o ovo. Agora a gente vai misturar. Mexer. Agora a gente vai misturar o açúcar mascado, já tá bem mexido. Quanto de açúcar, Antônio? Uma colher. Ok. O que mais? Agora duas colheres de açúcar. Açúcar comum, né? Comum. Nossa. Agora mexe bem. Não, mexe bem primeiro. A gente mexe bem. Agora a gente põe a farinha. Quanto de farinha, Antônio? Três colheres de farinha. Mexe, mistura. Mistura. Metade de uma banana pequenininha. Vira aí. Então vamos botar tudo. Bota tudo. Isso, muito bom. Agora mexe, né? Pra misturar. Duas pitadas de canela. Ih, canela é bom, hein? Uhum. Mexe. Mexe. Duas colheres de aveia. Mistura. Agora eu vou compartilhar meu maior segredo. Nutella. Nutella. Dá noce, hein? Agora vai ficar bom demais esse trem. Caramba! Hum, é bom? Agora o fermento. Quantos fermento, Antônio? Uma colher. Uma colher de café. Uhum. Ok. Agora mais um enfeite. Confeito crocante. Quanto, Antônio? Uma colher. Uma só? Então, duas. Duas? É? Duas? Pra ficar bem crocante? Vamos três. Ai, que vontade de comer tudo isso. Mistura está pronta. Agora é só botar no microondas dois minutos. E agora a minha mãe já ajudou a desenformar. Agora é só passar uma Nutella por cima. Vai ficar bom isso aí, hein, Antônio? Uhum. Jogar um pouco de bolinhas. E agora eu vou experimentar e comer. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.